Precisa perder medo do sexo Precisa perder medo da morte Precisa perder medo da música Precisa perder medo da música O que se vê não se via O que se crê não se cria Precisa perder medo da musa Precisa perder medo da ciência Precisa perder medo da pena Da consciência O que se vê não se via O que se crê não se cria Precisa perder medo da música Precisa perder medo da música Precisa perder medo da música O que se vê não se via, o que se crê não se cria Medo, 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 o que se crê não se cria Precisa perder o medo da musa Precisa perder o medo da musa Precisa perder o medo da música Precisa perder o medo da música Medo, 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 o que se crê não se cria